Fecha os olhos Tem o mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Fecha os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos São Paulo Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Só vocês Tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo Se arrumando demais Se sair Meu filho Jura 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 Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim, São Paulo! Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mais terminante Muito obrigado São Paulo Que lindo! Canudinho é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Puta que pariu! E o pior é que você nem disfarça tem maldade na sua cara Não vou chegar! Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que você tá tomando me fez delirar Será que você tem uma olhada? Será que você deixa eu participar? Não vou chegar, já tá me dar uma olhada? Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Só se você tem bem devagarinho Dando volta a nossa boca fica molhadinho Em mim Troquei de número Mas não esqueço o seu Um desvio, um 5km pra não passar aí na frente Mas o meu coração faz uma rota diferente Que passa pelo teu sorriso Que acelera no seu corpo De caminho, percoço O meu coração não topa bem Você de novo E só no mundo de cidade Porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir viagem Que passa pelo teu sorriso Que acelera no teu corpo De caminho, perigoso O meu coração não topa ter um serp novo Eu só não mudo de cidade Porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir viagem Se a dona da minha saudade Cancelou meu direito de ir e vir Só no mundo de cidade Porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir viagem Se a dona da minha saudade Cancelou meu direito de ir e vir Ah, bebê! Cabo Lima! Burino Ruck! É, prazer, bebê! Eu perdi meu amor Saúde, palmas, Burino Ruck! Obrigado, Goiânia! Que pancada, bebê! Que pancada, bebê! Você tá doido? Essa música é boa demais! Mais um lado embaixador! Mais uma que explodiu Falou mal de mim Pra vários amigos, meu Falou mal de mim Pra vários amigos, meu Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje tu me dá Pode falar Pode falar Mas fala, bebê, sim Que até hoje tu Beijinho Na boca Deixa meu gabino Tira minha roupa Faz bem gostosinho E tá aquele jeitão Fala que não me ama Mas não larga Beijinho Na boca Deixa meu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho E tá aquele jeitão Fica aí cuspindo no prato Bota meu braço E meu cão Falou mal de mim Pra vários amigos, meu Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Fica aí cuspindo no prato Fala mal de mim Pra vários amigos, meu Fala mal de mim Pra vários amigos, meu Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Bota a mão pra cima Marcelo, ela quer Um embaixador Um embaixador E fala mal de mim pra vários amigos meu Fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala, bebezinha, que até hoje vou me dar Pode falar, pode falar Mas fala, bebezinha, que até hoje tu beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga E beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala mal de mim pra vários amigos meu Fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Mais um lá do embaixador Um embaixador Doce, doce, feio do mel Quem gostou faz barulho, o Maceió Muito obrigado gente Os áudios antigos de uma hora atrás O pouca que me faz O pouca que me traz paz Só batonsada na minha boca, mudou esse cara E era o mala dos porta-mala Desparador de alame, abridor de lata Valia nada Só batonsada na minha boca, mudou esse cara Menos um maluco na noitar Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na tua galeria Ou vai ficar me escondendo na tua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Desparador de alame, abridor de lata Valia nada Só batonsada na minha boca, mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Desparador de alame, abridor de lata Valia nada Só batonsada na minha boca, mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Desparador de alame, abridor de lata Valia nada Só batonsada na minha boca, mudou esse cara Temos um maluco na noitada Temos um maluco na noitada Teu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde Da minha paixão Sem pra voar um pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Atenção Barretos, bota a mão pra cima a você e diz Você tem essa Poder se contar Que meu amor Que acabou Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você Se esconder Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim Desse lado Você deve estar Diz Poder se contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Agora eu vou Eu vejo o sol se afastando do horizonte Agora eu vou ser ok Mais forte ok A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só teu coração descobriu Você deve estar Você deve estar Com medo De contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Nada sentiu Que seu amor Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Que seu amor Nada sentiu Na hora de amar Atenção Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Atenção Atenção Quem já sofreu de amor Bota a mão pra cima Barredor Aqui ó De um lado Pro outro Vocês De um lado Vai ter que cantar Ok Você deve estar Vem Com medo De contar Que seu amor Por mim acabou Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tá muito baixo Eu quero mais um pouquinho De um ano Pode ser? Nada sentiu Na hora de amar Na hora De amar De amar De amar De amar De amar De amar É Tá tão gata Que chega a doer Qualidades define você Linda, perfeita, meiga demais Teu sorriso Teu sorriso Me traz tanta paz É O amor Me pediu pra te amar Não adianta Querer discordar Só deixei a paixão Me querer Envolvido E para pra ver Desculpe Tô amando você Sinceramente Acho tão bom Quando liga Quando liga Pergunta Se quer E pro barzinho Encher o caneco Fala a hora Que eu passo agora Fica até tarde Lembrando da história Depois disso Já sabe o final Todo dia Termina igual Só falou O carro O carro parado No meio da rua O vidro Embaça E daí Continua Se amando Virando Vem querendo Terminar em casa Olha a cena Que tá acontecendo Sei que a loucura O amor A noite passou Não pensamos em nada A gente tudo viu E a cidade acordada Embaixadora É A tão gata Que chega a doer Qualidades Define você Linda Perfeita Amiga Demais Teu sorriso Me traz Tanta paz É O amor Me pediu Pra te amar Não adianta Querer discordar Só deixei A paixão Me querer Vivo Vivo E para Pra ver Sobre Tô amando Você Sinceramente Acho Tão Bom Quando ligo E pergunta Se quer Querer Vivo Barzinho Becheiro Caneco Fala a hora Que eu passo Agora Fica até tarde Lembrando Da história Depois disso Já sabe O final Todo dia Termina Igual O calor O carro Parado O O vidro Embaça E daí Continua Vem querendo Terminar em casa Olha a cena Que tá acontecendo Sei que é loucura O amor Tava lento A noite Passou Não pensamos Em nada E a gente Dormiu O calor O carro Parado No meio Da rua Ai, ai, ai Continua Se amando Terminar em casa Olha a cena Que tá acontecendo Sei que é loucura O amor Tá valendo A noite passou A gente Dormiu E a cidade Acordada 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 Ei, 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 ei Obrigado São Paulo O Embaixador Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Quem tá feliz na festa Faz barulho Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Vem, 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 borsa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Tá vendo Tá vendo Esse copo na sua frente É consequência de ter sido inconsequente Tá vendo Tá vendo Só acredita agora Porque tá doendo Ver outra me beijando E outra me mordendo Ver outra ganhando O que cê tá perdendo É só uma amostra grátis Da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Cê viajou Achou que eu não achava Vejo novo duvidou A mente achara cheia O mais gostoso Quando achate já chorou O arrepia de medo todo Torce o olho que sai mais Torce o corpo O que ganhar bem Gustavo Lima Que pancada Vai ter seu olho Bebê Ver outra me beijando E outra me mordendo Ver outra ganhando O que cê tá perdendo É só uma amostra grátis Da saudade que eu não tô tendo E não tô tendo E não tô tendo mesmo não Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Você viajou Achou que eu não achava Um beijo novo duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Quando acha que já chorou O arrepia de medo todo Torce o olho que sai mais Você viajou Você viajou Achou que eu não achava Um beijo novo duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Enquanto acha que já chorou O arrepia de medo todo Torce o olho que sai mais Um pouco Gustavo Lima E Hugo Guilherme Senhoras e senhores Hugo e Guilherme Bebeza Muito obrigado Obrigado Cê tinha uma lei decretada Que não voltava por nada Até cê esqueceu Que quanto assunto é eu Seu coração não tem palavras Cê tem que parar De arrumar essas confusões De falar que não De falar que não vai me querer Cê sabe isso nunca vai acontecer Melhor cê te insistir De insistir de mim Melhor cê te insistir De insistir no fim Você me bloqueou De número mudou As fotos se apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou De número mudou As fotos se apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Cê pode botar trinta Cadeados no seu coração E quando chegou perto Cadeado e roupa no chão Senhoras e senhores Mário Fernandes Gustavo Lima É pra lascar o coração É pra lascar o coração Cadeado e roupa no chão Cadeado e roupa no chão Cadeado e roupa no chão Cê tem que parar De arrumar essas confusões De falar que não De falar que não vai me querer Cê sabe isso não vai acontecer Melhor ser desistir Melhor ser desistir De desistir De desistir Melhor ser desistir De insistir De insistir No fim Você me bloqueou O número mudou As fotos se apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Gustavo Lima Você pode botar 30 cadeados No seu coração Eu posso bater, viu? Cuidado que eu boto E quando chego é perto É cadeado e roupa no chão Eu vou pra lascar o coração É pra lascar o coração Fala comigo, bebê! Mário Fernandes, uma salva de palmas, galera Mário Agora eu senti o clima de hit Que pancada! Embaixador Apenas diferente Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra moer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, São Paulo Gelo, vai, vai! Oh, saudade que eu tava Apenha, apenha Apenha de cachorrada Apenha de potarela Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de potarela Por falar em potaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu escolho Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de potaria Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou Que não tava bem Sei, sua intenção Vai me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra moer Mas deixa eu te dizer Nossa, e lá de esquerda Que não cabe Diga, diga Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de potaria Saudade que eu tava Da vida de potaria Da vida de potaria Da vida de cachorrada Da vida de potaria Da vida de potaria Falar em potaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu escolho Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo A deprê já tava Oh, saudade que eu tava Da minha vida E da vida de cachorrada Da vida de potaria Um embaixador Um embaixador Da vida de cachorrada Da vida de potaria Mais um ritmo é conta, bebê Esquece! Muito obrigado Tudo bem Que surpresa te encontrar aqui Tô na mesa seis É logo ali E tô sozinho Se quiser pode me acompanhar Tô reparando Seu cabelo tá tão diferente Que saudade do tempo da gente Me desculpe É demais pra mim não falar Mas me conta como está a sua vida agora Me conta o que passou depois que foi embora Vai ser tipo um bate-bola Fala tudo Que depois eu abro o coração Mas já vou falando logo Ainda te quero Se for questão de tempo Olha, eu te espero Fala sério Esse encontro foi armado Só nos anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi A te amar Mas me conta o que foi A sua vida A sua vida agora Me conta o que passou depois que foi embora Vai ser tipo um bate-bola Vai ser tipo um bate-bola Fala tudo E depois eu abro o coração Mas já vou falando logo Ainda te quero Se for questão de tempo Olha, eu te espero Fala sério Olha, eu te espero A minha primeira vez A dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi Olha só a gente aqui Foi todo mundo embora E só restou a gente aqui Porque você me olha E não diz nada do que quer Ainda é minha mulher Tem toda liberdade Olha só a gente aqui Escuta a nossa música Tocando a gente aqui Amor, dança comigo Como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi A te amar A te amar Oi vida Fiquei sabendo o que cê fala na minha vida Que eu fico ligando pra tu Querendo recaída Oi vida Fiquei sabendo o que cê fala na minha vida Que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo Escomendo que eu não tô vendo Se eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente O que tem boca na minha boca Que eu fico na minha cama E nada de você na minha mente Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente O que tem boca na minha boca Que eu fico na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente O meu parceiro safado chega pra cá É que vida Oi vida Fiquei sabendo o que cê fala na minha vida Cheguei E eu fico ligando pra tu Querendo recaída Oi vida Fiquei sabendo o que cê fala na minha vida Que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo Eu tô escorrendo Eu não tô vendo Se eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca Corpo na minha cama E nada de você na minha mente Se eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca Corpo na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente Ainda já ganhei o safadão Muito barulho pro safadão aí galera Oi vida Mulher que sensacional Quem gostou faz barulho aí bebezada Hoje você não coloca suas mãos em mim Hoje você não vai conseguir me induzir Eu sei ficar de boa num lugar Beber e não te lembrar Me socializar Hoje eu fico bem com a minha própria companhia Se meu coração pensasse ele pararia Pararia de me facilitar pra você Que me via no corpo de me atirar em você Me desviava desse seu ataque disfarçado de olhar Desse beijo culposo na intenção de amar Pararia de me facilitar pra você Que me via no corpo de me atirar em você Me desviava desse seu ataque disfarçado de olhar Desse beijo culposo na intenção de amar Hoje você não coloca sua mão em mim Hoje você não vai conseguir me induzir Eu sei ficar de boa num lugar Beber e não te lembrar Me socializar Hoje eu fico bem com a minha própria companhia Se meu coração pensasse ele pararia Pararia de me facilitar pra você Que me via no corpo de me atirar em você Me desviava desse seu ataque disfarçado de olhar Desse beijo culposo na intenção de amar Pararia de me facilitar pra você Que me via no corpo de me atirar em você Me desviava desse seu ataque disfarçado de olhar Desse beijo culposo na intenção de amar Pararia de me facilitar pra você Que me via no corpo de me atirar em você Me desviava desse seu ataque disfarçado de olhar Desse beijo culposo na intenção de amar Sem intenção de amar Sem intenção de amar Muito obrigado E eu já te pedi desculpas sem errar Me anulei às vezes pra não te perder Fiz o que eu nem queria só pra te agradar Mas uma coisa eu não posso fazer Sua parte Eu te amei, eu te amei, eu te amei Mas faltou você fazer Sua parte Propostos até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer É tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você E mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Não combinam nem santo casa Mendeiro casa Mesmo com amor acaba Apóstolos até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer É tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada E mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Quando os dois não se batem Não combinam nem santo casa Mendeiro casa Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada E mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Mesmo com paixão acaba O meu amor acaba O meu amor acaba Vibramento Vibramento É feliz sem você Se recusa a acreditar Não consegue entender Me diz como é que eu vou fazer Se eu me relacionei Com duas pessoas sem saber Aqui dormia do meu lado Era uma Quando eu não tava em travescina Essa outra Uma que achava traição inaceitável Outra pensava não dá nada e lhe perdoa Uma que eu sei que não me enganaria nunca Tão linda, carinhosa, melhor pessoa Outra com o coração carregado de culpa Porque toda desconfiança era pouca E não deu tempo nem de ser de falta Foi só terminar e conheci a pessoa que eu tava E não deu tempo e não deu tempo E não deu tempo de ficar reluendo Logo percebi que esse fim era um livramento Gustavo Gustavo Lima Gustavo Lima Um coração carregado de culpa Um coração carregado de culpa Com quem toda desconfiança era pouca Não deu tempo e não deu tempo Não deu tempo nem de ser de falta Foi só terminar e conheci a pessoa que eu tava Não deu tempo de ficar reluendo Logo percebi que esse fim era um livramento Logo percebi que esse fim era um livramento E não deu tempo nem de ser de falta Foi só terminar e conheci a pessoa que eu tava Logo percebi que esse fim era um livramento Logo percebi que esse fim Sempre tem um desse Era um livramento É quase sempre um livramento Quase sempre Senhoras e senhores, Gustavo Miota Tua salva de palmas Gustavo Lima Obrigado, meu irmão Obrigado, Guilherme Satisfação, cara Toda minha, viu, gato Vem, vem, Mineirão Vão te falar que cê tá nova Que cê é linda, maravilhosa Que merece alguém bem melhor Do que eu Vão me falar que é melhor faz Que eu vou ter tudo Menos saudade E termina Foi o melhor Que me aconteceu Mas quem dá conselho pra gente Não beija você E não beija eu E que fique bem claro Que pra mim foi um até logo E não adeus E antes de fazer merda E se arrepender do que fez Leia com atenção Essa minha mensagem E no lugar de ex Não pega ninguém a rir Rinta Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Rinta Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Rinta Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Rinta O embaixador Mas quem dá conselho pra gente Não beija você E não beija eu E que fique bem claro Que pra mim foi um até logo E não adeus E antes de fazer merda E se arrepender do que fez Leia com atenção Essa minha mensagem E no lugar de ex BBH Não pega ninguém a rir Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Rinta Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Rinta Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Rinta Quem gostou bota a mão pra cima e faz barulho Rinta 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 Rinta